Eu estou com duas modelos lindíssimas, eu estou com a Maria do Carmo e também a Denilda Sauin do Ateliê Daniele Sauin e eu estou com mais umas pessoas que daqui a pouquinho a gente vai falando, tá? Mas hoje nós vamos falar com a Denilda, a maioria do pessoal da cidade conhece ela e também da região toda que a retomada de festas, né? Será como que está tudo isso? Será que já dá para festar? Como que vai ficar? Quantos convidados? Que horas começam? Eu ouvi esses dias falar que não podia na festa nem criança e nem pessoas acima de 60 anos. Puxa vida, será que isso é verdade? Onde que fica o pai da noiva? Tudo bem que tem pai de noiva e mãe de noiva que não tem nem, não tem essa idade. Mas, e se tiver? Como que fica? Tudo bem, Denilda? Tudo certinho, minha amiga? Tudo certo, graças a Deus agora está melhor ainda, né? Então tá bom. A Denilda tem acompanhado umas lives a respeito da retomada das festas. Como que está tudo isso? Você que está bem por dentro da situação. Olha, agora nós estamos tranquilos porque já foi aceito, né? Agora 3h15, mais ou menos, ele já está assinando o decreto, o prefeito já está assinando. E a partir de sexta-feira já pode começar as festas. Nossa! Então, quero dizer, hoje. Hoje. Gente, eu não sei se vocês têm acompanhado as lives, mas tem bastante, assim, tem conflitos, né? A respeito disso tudo. Porque pessoas, tem que ir poucas pessoas na festa. É isso, Denilda? Até quantas pessoas podem entrar numa festa? Até 50 pessoas, não contando com a produção. Não contando com o pessoal que está lá produzindo tudo. A princípio era isso, mas aí, né? Foi por isso que a gente lutou, correu, pra... Porque 50 pessoas já é pouco, né? Então, vai ser 50 pessoas convidadas, contando com os convidados e com a família, né? E gradativamente, cada 15 dias vai ter um aumento de pessoa. Tudo vai depender... Dos cuidados das pessoas com a pandemia. É que pra isso, né? É que os... A turma da produção vai ter que existir muito. E que os convidados, noivo, ou seja, 15 anos, ou festa de aniversário, Tem que se conscientizar e obedecer, né? Tem que ter uma consciência muito boa, porque as festas estão aí. Graças a Deus, já está tomada, né? Já pode começar, mas a doença está, né? Então, vai ter que ter todos os cuidados necessários, que está exigido no papel. Então, a obediência vai ter que ser muito grande e a consciência também. É, porque com certeza vão ter que usar máscara. Sim, vão usar máscara. E a hora que você está, né? Num drink, ou alguma coisa assim, você não fique tão perto da pessoa. Mantenha uma distância, pra que você possa ficar mais à vontade e não correr riscos. Porque não tem como você comer ou tomar de máscara, né? Então, consciência. Adenilda. A máscara, todos têm que estar, inclusive a noiva, vai ter que estar de máscara. Ah, vai ficar chique, uma noiva chique de máscara. Fica, fica. A turma de festa que se cuide e faça umas máscaras bonitas, né? E hoje, hoje a internet está ensinando a fazer até máscara à mão, né? Sim, combinando com a roupa, né? Combinando. A cor do vestido, fica muito chique. Vai ficar bonito. E vai ter, sim, pode tirar na hora das fotos. Sim. Na mesa, porque as mesas vão ter um distanciamento bom também, né? Então, já pode ficar com máscara os convidados que estão na mesa. Mas, para sair da mesa, para ir para o banheiro, já tem que ir de máscara. Vai ter um tapete para limpar na entrada, né? Olha que bacana, todos os cuidados possíveis. Isso, nas mesas vai ter o álcool gel. Então, eu tenho certeza que a turma vai obedecer, porque está tudo muito escrito, vai ser muito bem orientado, né? Se todos se cuidarem, é lógico que as coisas só vão melhorando daqui para frente. De 50 pessoas, passa para 70, depois vai indo, vai indo. Gradativamente. É de cada 15 dias, vai ter. Então, até o final do ano, a gente já está com uma quantidade boa, né? E avisando-se para os convidados. Não vá sem máscara, que vai ter a pessoa na frente, né? Cuidando. Então, não entra sem máscara, de jeito nenhum. Então, já fica sabendo que sem a máscara, não vai ter festa. Tá. Agora, você tem um ateliê que é muito procurado, que sempre bombou. Na pandemia também, é lógico, como muitos, também, né? Deu uma reduzida. Mas já está voltando. Sim. E hoje nós temos dois modelos aqui. Você já está fazendo vestido de festas? Já. Vestido de noivas? De noivas, já está tudo pronto. Inclusive, tem muitos vestidos de formatura que estão pré-prontos já, né? Só aguardando. Vai ter formatura. Porque a gente sabe que o pedido vai grande, né? Vai ser grande. Os de noiva também. Mas com toda essa pandemia, vai haver a formatura? Vai, vai. A partir de fevereiro, já tem formatura já... Agendada. Agendada e já certa, né? Já está o contrato certo. Já está assinado. Os vestidos todos encomendados. Estão tudo já em andamento. E você falando da pandemia de vestido de festa, né? Como a gente sabe que o nosso trabalho é mais de festa, né? Sim, sim, sim. Só que, graças a Deus, a gente tinha mão de obra, né? Sim, ela faz a minha roupa também. Olha que vestido lindíssimo. Inclusive, nós fizemos alguns vestidos para você, já preparando, né? Alguns vestidos, alguns vestidos. Vestidos, camisas, calça, alfaiataria, show de bola. Então, e aproveitando, nós aproveitamos também o nosso tempo, que a gente sobrou tempo, né? Sim. E fizemos uma coleção de 15 anos, que daqui o dia a gente vem para apresentar. Vou esperar o seu convite, né? Já estou convidada. O lançamento vai ser quarta-feira agora. Então, a gente vai ser um lançamento online, né? Sim. A gente bem que gostaria de fazer um negócio assim bacana, mas vai ser muito bonito. A gente aproveitou, fizemos com o material que a gente já tinha, Tamires, que a gente já estava se preparando para o ano que vem, né? E como a gente, nós assinamos a revista Mola, e tudo que vai usar o ano que vem, o que usou esse ano na Espanha, é usado o ano que vem aqui no Brasil. Nossa. Então, como a gente já sabia que ia ser, nós já compramos esse material, tudo, e aproveitamos e já fizemos, porque para esse final de ano, se Deus quiser, que ainda vai ter 15 anos, e para o ano que vem, nós já estamos preparados o ano inteiro, porque a coleção é grande, ficou muito bonita. E é verdade. Vamos apresentar uma modelo sua? Vamos. Quem que nós vamos apresentar? Vamos começar pela Fabiola, que ela está aqui representando... Fabrícia. A Fabrícia, desculpa a Fabrícia, linda. Ela está representando as formandas. E até uma madrinha, aquela madrinha que não é muito malabalista, que gosta de pedraria, também pode. Porque pode sim, viu, a madrinha, se a noiva permitir, a madrinha pode ir com bastante brilho. Claro, sim. Então, ela está representando tanto a... Então, Fabrícia, por favor, pode entrar aqui. A Fabrícia está representando tanto a madrinha como a formanda, viu. Fabrícia Almeida. Olha que vestido lindo. Muito bonito. Esse vestido, então, é para 15 anos. Ah, para 15 anos. 15 anos. Formanda, formatura, né. E casamento também, né. Casamento também. Sim, muito bonito. E esse aqui, para a formatura, ele é dois em um. Ah. Tira essa saia aqui, olha, e fica o vestido curto. Uh. Então, é dois em um, para as meninas aproveitarem bem a festa, né. Parece que foi feito para ela, né. Isso. Gente, sério, ficou uma graça no teu corpo, Fabrícia. Foi, né. Linda. Uma menina muito bonita. Gente, eu fiquei admirada com o cabelo dela. Olha o quanto essa menina tem cabelo, hein. Cabelo natural. Quanto tanto você tem que colocar um aplique, né. É. E você não precisa disso, graças a Deus. Porque você tem um cabelo muito bonito. Você mora onde, Fabrícia? Eu moro em Cidade Gaúcha. Cidade Gaúcha? Hum. Abraço aí para o pessoal da Cidade Gaúcha. Então, dá mais uma viradinha para o Michel, né, te filmar bonitinho. A maquiagem, que é feita pelo Cason Valente. Maquiagem, cabelo. A produção ficou a cargo do Cason. Você sempre desfilou? Não. Eu estou começando agora porque a Iranete Araújo me deu essa oportunidade de conhecer o ateliê, que é muito maravilhoso. Os vestidos são incríveis e eu estou apaixonada. Mas é de apaixonar mesmo, é muito bonito. Que idade você tem? Tenho 16. 16 anos. Estudante, lógico. Sim. Está de folga agora por causa da pandemia? Mas as provas continuam. Continuam? Uhum. Ótimo. Você está em que ano? Eu estou no segundo. Segundo ano. Qual carreira que você vai seguir? Eu quero ser modelo e farmacêutica. Uh! Muito bom isso, hein. Muito bom. É uma profissão muito boa, ser farmacêutica, né? Uhum. E que Deus te abençoe. Porque essa menina é muito bonita e tem corpo para isso, né? Obrigada. Então, agora se devolve o microfone para a Denilda e nós vamos apresentar para vocês uma noiva lindíssima. Um vestido que foi feito especialmente para o dia de hoje, né? E a Gabriela Canezinho. A Gabriela Canezinho, com esse vestido maravilhoso. Gente, é muito show. Muito bonito. Quem que faz os bordados, Adenilda? Nós temos umas bordadeiras de Imorama, né? As bordadeiras? Isso. E nós temos uma em Maringá. Essa aí foi a Celine que fez. É a bordadeira de Maringá. Ah, é. Ela já borda para você faz tempo? Ela borda para nós há 20 anos. Uma. Tempo, hein? Eu estava comentando antes a respeito desse vestido. Eu achei tão lindo porque não é um vestido com muita informação. É um vestido limpo. E esse bordado ficou simplesmente maravilhoso. E que combinou... Esse bordado deu tão certo para esse vestido para este modelo. E ela é lindíssima também. Passa o microfone um pouquinho para ela, Denilda. Deixa eu conversar com ela também. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Da onde que você é? Moreira Salles. Moreira Salles? Essa nossa região está que está, hein? Goerê, Moreira Salles e outros municípios daqui perto. Que idade você tem? 17 anos. Desfila sempre? Não. É a primeira vez? Também não. Não? Ah, já desfilou um monte de vezes. Sim. Um monte não, algumas vezes. Algumas vezes. Deu tudo certo. Graças a Deus. Eu perguntei para ela se ela já tinha colocado vestido de noiva, se ela tinha casado, ou seja, ela falou que não. É até bastante interessante, né? Colocar a sensação de estar com vestido de noiva. E principalmente, claro, do ateliê. Que lindo, né? Da Daniela e Salim, que é, claro, da Maria do Carmo. E também da Denilda. Parabéns, Denilda. Obrigada. Tá? Muito show o vestido. Muito show. Muito bacana mesmo. Pode devolver o microfone para ela agora. Que Deus abençoe, viu? Amém. Ficou lindo para você. Esse vestido foi feito para ela? Não, não. Esse aqui é da coleção nova também. É a coleção nova. Então, aí meninas, você está se casando, então já sabe, né? Já sabe que você tem o ateliê, Daniela e Salim, para você mandar fazer os seus vestidos, tanto de noiva, de festa, tudo o que precisar, ok? E o que mais que você gostaria de deixar aí para todo o pessoal? Ah, eu quero as Marias que estão aqui. A Maria, que é a Maria, mãe da Gabi. É isso, né? É. A mãe da Gabi, que está aqui, e também tem outra Maria, que é amiga. Amiga. E tem a Maria do Carmo também. É o programa das Três Marias. Que é sócia do ateliê, Daniela e Salim. Sim. Hoje não havia bem acompanhada com as Três Marias, né? Hoje está cheio de mulher por aqui, está muito bom. O que você gostaria de acrescentar a respeito deste assunto, deste momento e a retomada das festas? Desculpa, antes nós não falamos do que é isso aí, do que é isso eu falei. Sim, já falei dele. Ah, já, tá bom. O que eu quero falar da retomada da festa, né? É assim, gente, tenha muito cuidado, né? Muita cautela em tudo, porque a doença está e a gente não quer voltar cinco meses atrás, porque nós sabemos o que a gente passou, nós e a turma de festa, né? Toda, toda a equipe de festa, donos de ateliê, de salão de festa, de beleza, músicos, né? Então foi uma, é como diz o nordestino, que eu sou nordestina, um perrengue muito grande que nós passamos. Então vamos retomar com cautela, devagar, sem pressa, não vamos ter pressa para... Tudo bem pensado, né? É, tudo bem pensado. E eu vou aproveitar também, dar uma deixa aqui para as noivas, aquelas noivas que gostariam, que tenham o sonho de casar e falam assim, olha, eu não posso casar porque eu não posso dar uma grande festa. Vamos aproveitar agora, que é pouca gente, né? E como as festas grandes foram todas transferidas para o ano que vem, nós vamos ter o final do ano praticamente desocupado para atender essas pessoas, essas pequenas festas. Ai, que bom. Então eu estou dando essa sugestão para aquelas que a pessoa quer, ou já mora junto e quer fazer uma cerimônia pequena, né? E finalizando com muita cautela. E eu quero agradecer a nossas modelos maravilhosas, né, que saem de tão longe, não é fácil, né, sair da cidade vizinha, mas é uma estratégia também boa, Tamiris, que eu quero aproveitar e falar aqui, é que nós, eu e a Maria do Carmo, a gente decidiu pegar as meninas que na nossa região tem meninas lindíssimas. Ah, isso tem. Com muito talento, porque você vê aqui, né, tanto a Gabi como a Fabrícia, a Fabrícia com certeza vai participar do MIS esse ano que vem de janeiro, a Fabrícia já está escrita no MIS Tinei de Maringá, e a gente está convencendo a nossa Maria querida, que é a mãe da Gabriela, para que ela participe também, né, que eu garanto assim, que quem participa do MIS não atrapalha os estudos, eu percebo que todas, leva muito bem os dois lados, né, e nós, como dona de ateliê, a gente orienta bastante, que tem que ser moderno, mas tem que estudar. Verdade. Eu quero só te fazer uma perguntinha ali, que horas que começa a festa e que horas termina? Olha, isso, é muito importante também, a festa, eu vou falar que horas termina, às 22 horas, só que também não tem hora para começar, pode começar 8 horas da noite, da manhã, e ir até às 22 horas. O importante é que termine até 22 horas. Isso, e também outra sugestão, né, vamos começar mais cedo a festa para aproveitar. Aproveitar bem. Não é porque tem que começar às 8 e terminar às 22, pode terminar, começar 4 horas da tarde, que é um bom horário, né, mas pode começar desde às 8 da manhã e até às 22 horas. É isso aí, então. E eu quero também parabenizar todo mundo da área de festa, né, de eventos, que eu falo assim, trabalhar é um prazer e fazer o que gosta é felicidade, né. Sempre. Eu sei que todo mundo passou por apuro, mas sofreu muito por estar afastado de fazer o que gosta. Quero parabenizar, e quero agradecer também à prefeitura, o prefeito, né, a regional da saúde, que foi muito grande a luta para conseguir, que independe deles também, né. Então, eu quero agradecer muito ao nosso prefeito e à regional da saúde, que nos ajudou muito nesses dias. Que bom. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Parabéns pelos vestidos, as nossas lindas modelos, Fabrícia e Gabi, né. Então, quer dizer que logo nós vamos ver elas em situação bem bacana, bem chique. Se Deus quiser. Miss, candidatas. Bom, eu vou ficando por aqui com as minhas queridas amigas. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque eu tenho mais uma matéria bem importante. 嗎? Company. 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 сосis. Company. Pacey. 우리는 psic. durable. CE.